Estas cartas, a cruz e a dama, invocam a Catedral de Notre-Dame. Continuando com o tema religioso, monges, está claro para mim que uma ordem de monges está atrás de poder místico. Eles esperam encontrar a água da vida de Nicolas Flamel em seu laboratório há muito perdido em algum lugar de Paris. Esta carta, a chave, eles encontraram parte do mecanismo que abre a porta de Flamel. Deves ir a Notre-Dame recuperar o mecanismo. A Catedral de Minha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL